Bom, hoje eu vou mostrar como é que funciona o programa Shazam, que com certeza é o melhor amigo do 5800. Ele identifica a música que está tocando e aí fica muito mais fácil de você fazer um download. Então vamos identificar essa música que está tocando agora. Bom, agora ele manda o arquivo e teoricamente ele deveria identificar como identificou, apesar do ruído do ambiente. Ele identificou, aqui é a música do Mob, aí você clica em Search on Music Store. Aí ele vai para a loja e já vai cair direto nas opções de download dessa música. Vamos esperar que isso aí conectar. Aqui é a música. Duas opções para você baixar. É só clicar na que você se interessou mais. De repente pode até fazer o download do álbum inteiro. E aqui ele já vai apresentar as opções para você ou ouvir a música, para conferir se é ela mesma aqui com uns 30 segundos, ou clicar aqui para download. E é isso. Esse programa Shazam realmente é uma excelente opção para usar no Nokia 5800 Comes With Music. Até logo, pessoal.